Olha gente, estamos aqui vivendo uma experiência inovadora aqui na TV Saúde e Quanto, onde eu estou gravando diretamente com os meus alunos perguntas, e as perguntas estão sendo geniais, temas realmente muito especiais, diretamente aqui do Parque Trianon, no coração da Avenida Paulista, em São Paulo. E eu tenho um imenso prazer de responder a mais uma pergunta do Frederico. Vamos lá, Frederico! Professor, muito obrigado pela minha primeira pergunta. Estou até agora pensando em 50 coisas aqui, mal consigo pensar na segunda, estou muito animado, mas eu vou agora fazer a minha segunda pergunta, que é qual a importância do inconsciente para os nossos desejos? Aquelas coisas que às vezes você não sabe e às vezes tem uma intuição que precisa, e às vezes nossos desejos precisam desse inconsciente junto com o consciente para você se alinhar e conquistar o que você espera. Bom, Frederico, mais uma pergunta aí, você que é um filósofo, considera um filósofo quântico, né? Pergunta, está trazendo perguntas muito boas. E a questão do inconsciente é realmente algo que só hoje, só hoje a gente está tendo clareza, né? Porque o inconsciente foi estudado inicialmente por Freud, na psicologia, mas acredito que só hoje com os conhecimentos mais recentes da neurociência, física quântica e epigenética, a gente está tendo clareza sobre o que é verdadeiramente esse inconsciente, né? Então, como a própria palavra diz, inconsciente ou subconsciente é algo que você não está consciente, né? Então, e como é que de repente nós trazemos algo na nossa vida que é como se estivesse no porão da nossa memória, né? O que acontece é que nós temos uma máquina muito poderosa de produzir arquivos, né? Então, tudo, mas tudo mesmo que nós vivemos, desde o útero da mãe até esse exato momento, então nesse momento que eu estou conversando com você aqui, o seu cérebro e o meu cérebro está criando novas conexões para registrar esse momento aqui, é tanto que se a gente se encontrar daqui a um ano, a gente pode relembrar desse momento aqui e falar sobre isso, porque isso está gravado aí, tá? Entende? Então, ou seja, nós temos uma capacidade de registrar as experiências extraordinárias, são 100 bilhões de células nervosas, né? O equivalente ao número de galáxias que a gente tem no universo. Só que a gente, comumente, o que é que acontece? A ciência, até um certo tempo, acreditava-se que a gente utilizava só 10% do nosso cérebro. E hoje sabe que isso não é verdade, nós utilizamos 100% do nosso cérebro. Agora, o que é que acontece? Você pode estar subutilizando o seu cérebro, né? Porque quando você está ali repetindo os mesmos programas, né? Acorda todo dia, pensa do mesmo jeito, faz as mesmas coisas, né? Lê o mesmo jornal, vê o mesmo programa de TV, ou seja, está ali nutrindo as mesmas crenças. É como se você estivesse subutilizando, né? Não aprende nada de novo, não aprende uma nova habilidade, ou seja, não lê nada, não faz uma coisa nova, entende? Então, o que é que acontece, né? Como nós temos esse potencial de arquivar todas as experiências, desde quando nós estávamos no útero da mãe, Então, tudo que você aprendeu e que você introduziu na sua vida, ou seja, você acreditou naquilo. Imagina como uma pessoa disse para você, você é muito feio, Frederico, você é isso, aquilo, você não sei o quê. E você, de repente, levou aquilo a sério, né? É a história do apelido, né? A pessoa bota um apelido na outra e diz, quando o apelido, quando você leva a sério o apelido, aquilo pega, né? Então, você acreditou, aquilo te chateou de alguma forma. Então, naquele momento, você criou uma memória, né? Você criou uma memória reativa e essa memória vai ficando ali. E como muitas coisas, como todo dia nós estamos tendo novas informações, essas memórias é como se elas ficassem no limbo, entendeu? Ou seja, elas estão ali guardadas. Você vivenciou aquilo, você disse aquilo para você, você disse que acreditava naquilo, aquilo te fez sofrer em algum momento, uma experiência negativa que você teve, ou uma experiência positiva, tudo aquilo está registrado, né? E aí, de repente, você está lá, vivendo uma outra situação, e aí você encontra uma pessoa que fala alguma coisa que te lembra de uma situação na sua infância. Então, você foi aonde? Foi no seu inconsciente, no seu subconsciente, e isso lhe trouxe aquela emoção do passado. Por outro lado, da mesma forma que a gente aprende a dirigir um carro, você dirige? Sim. Então, você quando dirige hoje, você fica assim, agora eu vou passar a primeira, agora está na hora de passar a segunda. Você fica pensando isso? Não. Você consegue conversar com a pessoa do seu lado? Consegue ouvir música dirigindo? Mas ouvir você consegue razoavelmente. Você prestar atenção na música, você perde a pessoa. Sim, mas assim, isso não lhe incomoda, você não vai bater no carro porque está... Então, o que acontece? Normalmente, quando a pessoa está aprendendo a dirigir, da mesma forma que está aprendendo a andar de bicicleta, né? Você leva uns tombos, tá? Mas depois que você adquire a habilidade, você fica ali com um aprendizado no seu subconsciente, no seu inconsciente. Aquilo está armazenado. Você não precisa mais ficar ali preocupado com aquilo. Porque no começo, tem pessoas que me dizem, olha, quando eu comecei a dirigir, eu não conseguia nem olhar de lado. Se eu olhasse de lado, batia. Eu ouvisse uma música, me distraía. Não sabia, ou seja, tudo me tirava atenção. Hoje não, porque o seu cérebro já está condicionado àquela realidade. E o que a ciência está trazendo é que uma pessoa, a partir de 35 anos de idade, 95% das suas motivações, das suas ações no mundo, tem motivações inconscientes. Ou seja, já está programado. Ou seja, nós temos 5% que está na nossa capacidade, do nosso lobo frontal, de criar algo novo na nossa vida. Aí, o que é que acontece? Quando você resolve criar algo novo na sua vida, principalmente se vai te tirar da zona do conforto, você imagina se você passou 30 anos acreditando em uma coisa completamente diferente do que você está aprendendo agora. Então, aquele subconsciente, ou seja, aquele arquivo que você arquivou, ficou ali dizendo, é, mas eu acredito nisso, é isso mesmo, a vida é assim, tem aquelas pessoas que vivem ali, não, a vida é sofrimento, a vida é difícil, a vida... Entendeu? Então, quanto mais você está ali repetindo, você arquivou e fortaleceu aquelas redes neurais. É o seu subconsciente. E agora tem uma nova... A vida agora está te dando uma mexida, uma balançada, diz, olha, espera aí, rapaz, você vai passar a vida toda dizendo a mesma coisa? Será que você não vê outras coisas aí aparecendo? E aí você vai se abrir para isso, mas aí você vai ter agora que ter uma conversa com o seu subconsciente. Ou seja, você tem que convencer ele. É, aí... Essa é a grande questão. Você tem que convencer ele que ele é você no passado. É o que você criou até agora. Então, você agora está no processo de convencimento, né? Ou seja, ele vai pedir as contas, ele vai cobrar de você, porque ele vai dizer, mas espera aí, você passou 30 anos dizendo que acreditava nisso e agora vem com outra história? Que negócio é esse? Aí suas células vão reclamar, porque elas estão programadas também, elas vão mandar informação para o cérebro, dizendo, mas que negócio é esse aqui? Uma nova química? Porque se a pessoa é diferente, vai criar uma nova química. Suas células vão dizer, mas que negócio é esse, rapaz? Que loucura é essa aqui? Eu não conheço esse negócio aqui. Essas proteínas aqui novas que estão sendo produzidas, que negócio é esse? O seu cérebro vai dizer, volta para o velho programa, né? Que a chamada auto-sabotagem é o velho programa, né? Trazendo você de volta para a zona de conforto, né? Trazendo medo, a insegurança. Mas pai, você passou a vida toda assim, desse jeito, agora você vem... Esse negócio você acha que vai dar certo? Será que faz sentido? Entende? Então, é muito importante que a gente tenha clareza de que o inconsciente é uma criação nossa. E que nós podemos criar um novo inconsciente a cada momento. A cada momento a gente tem a oportunidade de estar formatando um novo subconsciente. Agora, para isso, o seu pensamento tem que estar acima do seu sentimento. Porque o seu sentimento é que cria o imprint, entendeu? Ou seja, você pensa, se o seu sentimento não acompanhar, aquilo não funciona. Ou seja, o seu sentimento tem que estar alinhado. Ele tem que estar alinhado, né? E aí, normalmente, quando as pessoas dizem, mas eu penso, mas as coisas não funcionam. É porque o subconsciente, o sentimento é o subconsciente. E a emoção às vezes está contra, né? Está contra. Você está ali dizendo, o seu subconsciente, o que você armazenou, boa parte da sua vida, está dizendo, mas que negócio é esse, rapaz? E aí, tira a sua força, tira a sua energia, entendeu? Então, quando a gente tem clareza disso, a gente vai poder se autoconvencer de que a gente está num novo momento, de que a gente pode criar algo novo, que a gente está seguro para isso, que a gente está num processo de aprendizado, evolutivo. Ou seja, nós precisamos nos autoconvencer para que uma nova memória, um novo subconsciente, porque o subconsciente é a memória no corpo, né? Ou seja, você, de tanto pensar e sentir de uma determinada maneira, seu corpo se vicia, literalmente, naquela forma de pensar. Você registra isso no seu cerebelo, e aí, toda vez que você está tendo de uma... está diante de uma situação, o seu subconsciente já tem a matriz para facilitar a sua vida. Ó, diante de uma certa situação, haja assim. De uma certa situação, pense assim. Entende? Então, está tudo formatadozinho ali. É a história de pensar dentro da caixa, entendeu? Tem coisas que são boas, tem coisas que são negativas, não servem mais para a gente. Então, é ter clareza de observar o que é que não é útil mais para você, ou seja, que não mais te empodera, ou seja, que não tem a ver com a tua realidade atual, que você já está num outro nível, que você já está buscando ir para níveis de percepção diferente, e você confiar nisso, ou seja, você dá esses comandos conscientes, porque ali você está criando uma nova memória. Então, você, é aí onde você vai ter consciência, você é o criador do seu próprio destino. E o que está acontecendo, e o seu subconsciente é o que você criou no passado, só que você tem a oportunidade de criar algo novo agora. Ok? Professor, muito obrigado novamente. Eu acho que o pessoal em casa, se estiver como eu, tem muita coisa que pensar, e refletir sobre esses conhecimentos, e bastante para depois querer se aprofundar com a epigenética e com a saúde de coração. Muito obrigado. Então, gente, é isso aí. Eu gostaria que você aproveitasse, você que está assistindo ao vídeo, procure visitar as suas memórias, procure observar o que é que se apresenta no seu dia a dia, e procure observar o que é que você traz no seu cotidiano, o que é útil para você de verdade, que lhe empodera, que lhe traz bem-estar, que lhe traz uma sensação de prazer, uma sensação de leveza. E aquilo que não, aquilo que te bota para baixo, está associado exatamente a esse inconsciente, que é possível você criar algo novo. E lembrar sempre que esse subconsciente, esse inconsciente, é uma responsabilidade sua. É com isso que nós assumimos 100% da responsabilidade pela nossa vida, e aquilo que passou, passou. E se você quer criar algo novo, o seu cérebro está aí novinho em folha, com 100 bilhões de neurônios, só esperando que você tome uma nova decisão. Então, confie nisso, tome uma nova decisão e transforme a sua vida, dê o seu salto quântico que você merece, você pode fazer isso. Todo o seu humano tem esse potencial inato. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!